como que era um protocolo old school qual que é qual que era a média assim qual que foi o máximo que você já usou em preparação na Bulgária o máximo que eu já usei na preparação vamos dizer assim o máximo ou no off né, não sei quando você acelera mais em preparação o máximo eu já fiz tipo uma dura por dia estilo Fernandinho é um cruz de respeito não, eu na verdade nunca fui nunca abusei no tempo de uso de produto nunca cheguei a abusar mesmo mano, nunca nem o que abusou todo mundo que senta aqui é fala a verdade eu digo que eu nunca abusei eu usei até quantidades pra mim altas mas quando eu ia falar com os meninos o parâmetro caralho, então eu não tô usando nada praticamente entendeu na maioria mas era os caras não, tô usando isso, isso, isso caralho eu que tô buscando aqui tá light mas tá dando certo pra mim então deixa assim não vou ficar abusando também não é, mas isso também te leva a conseguir competir por mais tempo até hoje você tem uma ótima saúde por causa disso também graças a Deus graças a Deus e eu só não estou no campeonato competindo justamente por causa do ombro que eu tô com o ombro ruim e eu tô arrumando ele mas volto logo mais né você Goulart já teve as épocas superman assim? não, nunca cheguei nem perto ele morava ele não vai deixar ser mentido eu já vi e o que que você viu? fala aí fala aí nessa época a gente não tinha nem dinheiro pra fazer as coisas até você tomava pouco mas sobrava um negocinho na verdade você nunca tomou pouco né mas olha o máximo que eu cheguei a tomar vamos ver ele mentindo vamos ver ele mentindo vamos ver o o expressão do corte dele colocar aquele negocinho né pra ele estar mentindo metaforando e a pulsação dele como que é foi duas deposteron por semana que era de 2 em 1 foi sério mesmo sério esquece que ele morou junto ô viado eu não risado mas eu acredito eu já vim dele eu já vim do meu mestre e meu ele já me ensinou a tomar pouco eu já tomava pouco porque não tinha recurso a gente tinha pouco e depois disso eu já percebi que cara é assim claro que os esteroides eles são eles te ajudam bastante te potencializam mas não é o resultado final o seu trabalho de dieta e o seu trabalho de treino e de sono vai contar muito mais aí mas eu não cheguei a tomar que nem você ó você cara acho que o que eu tomava acho que na minha maior época em um mês você tomava em uma semana com certeza com certeza isso eu não duvido é isso isso eu não duvido de 4 a 5 vezes mais no mínimo mas a verdade é assim tem os negros fazem protocolos já é a terceira vez que você seita aqui e você tem a oportunidade de falar a verdade ele não acabou ele não acabou é duas e que mais duas olha normalmente eu misturava com boldenona nunca me dei certo com deca deca pra mim sempre quando eu misturo com o mesmo que for de pouco de testosterona minha gineco aparece eu não sou de trigineco então normalmente boldenona é o que mais me deixa melhor assim com shape dense e com fome enantato é a melhor testosterona na minha opinião eu não gosto muito de cipionato já usei deposteron como eu disse já usei dura também mas acho que causa muita oscilação hormonal eu prefiro enantato e ultimamente o primobulante antes eu não tinha condição mas antes eu utilizava o masteron ou a trembo depende da época né claro mas de off normalmente meu off sempre foi enantato e de anabol de anabol não boldenona oral eu nunca fui de usar muito o que você fez você tomou aí mas assim eu tô ligado que você toma pouco você não não vou eu vou dar o braço a tua e nunca misturei mais que três coisas juntas mas agora pô o campeonato do Rio você subiu diferente você subiu uma acelerada não deu sim eu tomei um pouco mais do que eu tô acostumado a tomar porque naquela época eu tava com com outro coach né que era o Edu Boa Sorte e ele já é uma mãozinha pesada né tanto que eu vou te falar ou ele falava pra eu tomar as coisas eu tomava um pouco menos mas mesmo assim já era muito mais do que eu tava acostumado a tomar na época final que eu acho que me deu mais assim um crash um crash no corpo ele tava falando pra eu tomar ele falava eu tomei meio ml de trembo por dia ele tava falando pra eu tomar um ml e meio viado caralho você imagina não mas você subiu bem pô subi não melhorei subiu bem subiu cheio sim subi bem mais cheio e aí vai e aí vai